Eu quero te convidar para participar dos 100 dias de oração e evangelismo que vão acontecer no nosso país. Nós queremos orar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelas nações. Queremos gerar transformação e realmente mudar a realidade do nosso país e das nações que virão para cá durante os Jogos Olímpicos. Eu creio que esses 100 dias de oração e evangelismo irão mudar a história de milhares de pessoas. Então vem com a gente, vamos juntos para as ruas, vamos pregar o Evangelho. Eu sou a Miriam, coordenadora do Movimento Braços Apertos 2016 e nós vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos para os 100 dias de evangelismo e oração. Participe todos. Legenda Adriana Zanotto